Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os caminhões não conseguem subir O caminhão não consegue subir O caminhão não consegue subir Aperta B Aperta B Pode levar ai, olha Tá Se o caminhão chega errado você aperta B Aperta B Aperta B Aperta B O P Dela Tonasa segura bem B de bola Vamos lá De gorutão Tá bem pra trás E aí É pra trás É pra trás Como é que você é? Tá bem pra trás E aí Alô gente saindo aqui Não tem mais pra você Valeu Thiago Valeu, valeu Por mim que é mesmo que eu tenho que parar a sede Quem é que tá do lado do plano? Sou eu, sou eu Pega pra lá Tá mais de oitenta aqui, é uma cor de oitenta E oitenta E oitenta e seis E oitenta e um pedaço na pedra No outro O oito 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O EGT bateu? Eu parei. Travou? Travei aqui. Vai fechar aqui, segura. Vai fechar aqui. 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 vai fechar aqui.